E neste vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como conectar o smartwatch W29 Pro com o seu smartphone Android. Para você que tem aí iPhone, eu também já fiz o vídeo aqui no canal e vou deixar o link na descrição. E eu também já fiz a análise completa desse smartwatch, onde eu conto tudo sobre seus pontos positivos, negativos, se vale a pena comprar e tudo mais. O link desta análise também está na descrição e também estou deixando aí os links confiáveis de compra para esse smartwatch e com os melhores preços aí que encontrei. Então qualquer coisa é só conferir a descrição aí do vídeo. Dito isso, vamos aqui para a configuração. Primeira coisa é você conferir se seu smartwatch tem aí bateria. Para fazer esse processo de conexão, recomendo sempre que ele tenha no mínimo uns 50% aí de bateria. Dito isso, a primeira coisa a se fazer é baixar o app de conexão, que é o M-Active Pro. Basta entrar na Play Store e buscar por este nome, M-Active Pro. E aí você faz a instalação desse app. Você também pode encontrar o app escaneando o QR Code que tem na parte de trás da caixa aí do relógio. Esse mesmo QR Code também está presente no próprio smartwatch e no seu manual. E antes de entrar no aplicativo, você tem que vir até aqui e ativar o Bluetooth e localização aí do seu smartphone. Feito isso, agora sim você pode abrir aí o aplicativo. Assim que ele terminar a instalação, né? Obviamente. Então vamos abrir aqui o aplicativo. Aqui você tem que concordar com todos os termos aí do app. Pode ficar tranquilo, tá? Não vai ter nenhum tipo de problema. E aqui você pode criar uma conta. Para isso, você vem até aqui em inscreva-se agora. Aí você coloca seu e-mail e define aí a sua senha. Ou se você não quer perder tempo com isso, você pode vir até aqui em aterragem turística. Aí você vai colocar aqui seu avatar, se você é homem ou mulher, apelido, altura, peso e data de nascimento. Aí você aperta aqui em salve. Entrando no app pela primeira vez, você aperta aqui em ligar e concede todas as permissões. Isso é muito importante. Feito isso, você vem até aqui em equipamento e vem até aqui em adicionar dispositivo. Ele vai começar a procurar pelo seu smartwatch. Já encontrou aqui? O nome do Bluetooth aparece como o AT9. Você aperta aqui em conectar. E agora aguarda esse processo que é bem rapidinho. Já está sincronizando aí. Aí você aperta aqui em terminar. E olha só, já apareceu aqui o pedido para fazer a segunda conexão, que é a conexão de chamadas. Então você aperta aqui em parear. E agora sim aperta aqui em terminar. Apareceu mais uma notificação na frente. Você aperta em permitir. Agora sim terminar. Beleza, e se não apareceu aquela opção da segunda conexão para você. E se você quer saber fazer esse processo de conexão para chamadas de forma manual. Basta entrar nas definições do Bluetooth aí do seu smartphone. E aí você busca aí pelo nome o AT9. Ele tem que aparecer aqui desta forma. Conectado para chamadas. Feito isso, você já consegue fazer chamadas direto aí pelo smartwatch. Vamos voltar agora para o aplicativo. Porque tem várias configurações aí que você precisa fazer. Começando aqui pelas watch faces. É por aqui que você baixa novos mostradores de tela. Vai ter aí alguns que são pagos. E você não vai querer comprar. Mas tem várias aí que são gratuitos. Então pode ficar tranquilo. O relógio tem várias e várias opções aí de watch faces. As minhas preferidas são essas aqui. Dynamic Deal. Que são watch faces dinâmicas. Para instalar no seu smartwatch. Basta clicar em cima dela e virar até aqui em download. E pronto, ela já é instalada. E para criar a própria watch face, você volta aqui e vem até meu mostrador do relógio. Aí você pode criar uma watch face com uma foto da sua galeria, com várias fotos ou até mesmo com um vídeo. Irei criar aqui com uma foto apenas. Você vem até aqui em selecione a imagem. Aí você seleciona a foto que você quer da sua galeria. Mas antes concede aqui todas as permissões. Selecionou a foto que você quer, você redimensiona aqui como preferir. E aperta aqui em cima em terminar. Aí você pode colocar o horário em cima ou na parte de baixo. Eu prefiro aqui em cima para esta foto. E você pode mudar a cor do horário. Irei colocar aqui um amarelo. Aí você aperta aqui em instalar. E pronto, rapidamente. Ela também já é instalada no seu smartwatch. É um processo bem simples. Depois temos aqui jogos e os jogos sensoriais. Falei sobre isso lá no review completo. Aqui você pode baixar jogos para funcionar diretamente aqui no smartwatch. Mas você consegue instalar apenas um jogo por vez. Basta também apertar aqui em instalar. Ele já é instalado rapidinho no smartwatch. Aqui em notificações, uma parte muito importante. Você tem que vir até aqui, procurar por M Active Pro e ativar esta opção. Aperta em permitir. E agora sim você volta para o app. E aí você habilita de quais aplicações você quer receber notificação aí no seu smartwatch. Vem até aqui em chamada. Concede as permissões. Vem até aqui em vá para as configurações. Se falhar aí o seu também. E já é bom porque você vem até aqui em permissões. E concede tudo aqui que ainda não foi concedido para o aplicativo. Atividade física. Permitir. Câmera. Permitir durante o uso do app. Microfone. Permitir durante o uso do app. E agora voltamos novamente para o aplicativo. Aqui vamos habilitar ainda a notificação do SMS. Vejam só que falhou aí a permissão mais uma vez. Pode ser que aconteça aí para você também. Então vem até aqui em vá para as configurações. Notificações. Você desativa aqui. E ativa aqui novamente. Agora voltamos. Voltamos mais uma vez. E aqui você vai ativar os apps que você quer ser notificado aí no seu smartwatch. Posso colocar aqui por exemplo o YouTube. Aí você coloca o WhatsApp, Facebook, Instagram e outras redes sociais. E coloca aqui de qualquer aplicativo que esteja instalado no seu smartphone. Então o sistema de notificações aqui no Android é bem completo. Depois temos aqui o monitoramento da frequência cardíaca. 24 horas por dia. Você pode ativar. Mas eu não recomendo que você ative. Porque esta função gasta muita bateria aí do seu smartwatch. E ele também não conta com sensores precisos aí para isso. Também falei sobre isso lá na sua análise completa. Ainda temos aqui lembretes de saúde. Então você pode ativar lembretes para beber água, lembretes de sedentário, lembretes de medicação. Basta apertar aí no lembretes. Habilitar. E aí você coloca a cada quanto tempo você quer que esse lembrete aconteça. E aqui horário de início e de fim para que esses lembretes aí aconteçam no seu smartwatch. Depois temos aqui a opção para encontrar o seu smartwatch. Ele começa a tocar aí. E a tela acende para que você possa encontrá-lo. Câmera Bluetooth. Você consegue disparar uma foto na câmera do seu smartphone controlando aqui pelo smartwatch. Vejam só. A foto já foi tirada. Temos aqui configurações de alarme. Você pode apertar aqui em mais. E colocar aqui o horário e os dias que você quer que esse alarme se repita. E aí você salva lá em cima. Mas você também consegue fazer isso diretamente pelo smartwatch. Ainda temos aqui a opção de levantar o pulso para a tela do relógio acender automaticamente. Eu sempre gosto de deixar essa opção ativada. Mas se você não usa muito e quer poupar bateria, você pode desativar. Temos aqui configurações sobre o clima. Muito importante que você ative. Temos ainda aqui a opção de meu cartão. Então você pode adicionar aí um QR Code de alguma rede social sua. Ou até mesmo aí do PayPal ou do seu Pix para receber um pagamento. Aí a pessoa escaneia o QR Code no relógio e já te adiciona na rede social ou já te faz um pagamento. Para isso você vem até aqui no WhatsApp, por exemplo. Aperta aqui no mais e busca pelo QR Code aí na sua galeria. Aí você adiciona aqui e ele já aparece no smartwatch. Temos aqui o meu código de pagamento, que é a mesma coisa. Temos aqui o PayPal, por exemplo. Contatos frequentes. Você consegue adicionar contatos direto na memória aí do smartwatch. Para isso você aperta aqui em mais e seleciona aí os contatos que você quer. Depois temos música local. Você pode adicionar músicas direto na memória do smartwatch também. Basta apertar aqui em adicionar música. E aí você escolhe entre as músicas que você tem baixada no seu smartphone. Essa é uma opção realmente bem legal. Você consegue até mesmo conectar um fone de ouvido Bluetooth aí com o smartwatch. Para não ficar dependente do seu celular. Livro eletrônico. Você também consegue adicionar um e-book diretamente na memória aí do smartwatch. Se você já tem algum baixado no celular. Você aperta aqui em adicionar livro. E seleciona aí o e-book que você quer. Ou eles falam que você pode baixar aqui nesse site também. Bookbanks aí ponto net alguma coisa assim. Mas o site não funciona nem aqui no Android e também não funcionou no iPhone. Voltamos. Você vai ter aqui gravação. Então o seu histórico de gravações que você fez aí pelo smartwatch irão aparecer aqui. Fundo do tema. Você consegue mudar o fundo aqui do menu. Então quando eu entro aqui no menu. Vou aqui no menu em lista. Vejam só que tem uma foto aqui do mundo né. Do globo aqui atrás. Ou se você acredita que a terra é plana né. Não posso fazer nada. Mas você pode mudar aqui essa foto. E aqui no fundo das músicas a mesma coisa. Você também pode mudar esse fundo. Aqui você muda o fundo do menu. E aqui você muda o fundo aí das fotos. Basta escolher também uma foto da sua galeria. Ou você pode escolher aqui algumas recomendações que o próprio aplicativo te faz. Temos aqui álbum sync. Então você consegue adicionar algumas fotos na memória aí do smartwatch. Basta vir até quem adicionará. E escolher aí as fotos que você quer. Ainda temos aqui assistente de voz. É mais aqui um guia de como usar. E do que você pode falar aí para assistente. Então você pode abrir as configurações. Abrir notificações. Ligar lanterna. Clima e tudo mais. E temos aqui a opção de atualização de farmer. Você vem até aqui em check for updates. E vê se tem alguma atualização disponível. Eu já estou aí com a versão mais recente. Voltando aqui. Na primeira página. Você pode ver os dados ligados à sua saúde. E monitoramentos aí que o smartwatch fez. A segunda aba é por onde você pode começar uma nova atividade física. Em sincronia com o seu smartwatch. E aqui na aba de minha. É onde você tem aí os dados ligados à sua conta. Informações pessoais sobre a sua saúde. Então apertando aqui em a minha saúde por exemplo. Você vai ter mais dados ligados aí aos monitoramentos. Você ainda consegue configurar aí. Quantidade de passos. Que é o seu objetivo. Ciclo menstrual para as mulheres. Configurações da unidade. Que você deixa aí como padrão. E aqui em cerca de você também consegue ver. Informações sobre o aplicativo. E qual versão você está usando. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.